Bom, Príncipe Éden, o que você que não é mais um cavaleiro de Atena está fazendo aqui? Agora vocês agem como se conhecessem. Ah, vai tomar no... Vamos para a quase análise 64 de Saint Seiya Omega. Não precisamos enrolar, então bora pro vídeo. O episódio começa com dois palazitos de quarta classe atormentando os cavaleiros com o tempo paralisado. Subaru, não querendo mais se esconder, vai lá e ataca os dois. Eu sou... Aquele que vai se tornar um deus! Eu vou ser aquele que vai se tornar um deus! Põe? Ai, eu não tanquei. Porradas encobertas pela fumaça. Porque sabem, né? Pra economizar animação. Subaru, já chega! E qualquer semelhança é mera coincidência. Soma e Ryuhu dizem, já chega! Que ele deve aprender a se controlar e tal. Mas mano, o Subaru tá errado? Essa estratégia de ficar se escondendo é realmente a melhor? Porque mesmo que eles cheguem sorrateiramente, o que impede dessa galera toda encurralar eles depois, é melhor eliminar todo mundo ali logo. Pelo menos na minha visão. A cena muda para... Oh... Quem será que é? Ah! Era o Éden de Órion! Quem diria? As meninas superpoderosas. Éden fala que sente um estranho cosmo chamando por ele. Enquanto isso, no castelo de Palas, a guria tem outro ataque de pelanca querendo ver a Atena. E por algum motivo o Titã acaricia essa boneca que a mimada jogou? Titã diz que enviou um palazito de segunda classe, o Europa, para deter os cavaleiros de Atena. Mas já tava na hora, né? Será que agora vocês entenderam que mandar palazito de terceira classe sozinhos contra esse exército não faz mais sentido? Regra básica de batalha. Mande os soldados mais fracos em bando. Nunca sozinhos. Éden se depara com a Europa. Eu sei quem você é. É um palazito de segunda classe. Sim. Muito prazer. Eu sou a Europa de Chacrã, o ex-quartejador. Ué, gente? Que conversa é essa? Vocês já se esqueceram que no episódio 6, o Éden que se passava por palazito era por acaso subordinado de Europa? Por que vocês estão agindo como se nunca tivessem se visto na vida? Bom, príncipe Éden, o que você que não é mais um cavaleiro de Atena está fazendo aqui? Agora vocês agem como se conhecessem. Ah, vai tomar nu. A Europa fica dizendo que Éden agiu por si mesmo quando espionou os palazitos. Ele diz que dentro das veias do Éden corre o sangue de um deus. O sangue de Marte, o deus da guerra. E que basicamente ele não conseguia nem viver como humano e nem como deus. E por isso ele buscava qual o sentido da sua vida e por que ele lutava. Olha, isso poderia ser um ótimo elemento da história dentro do Ômega. Isso se ele fosse aprofundado. Éden é um semideus. Mas esse fator externamente nunca trouxe algo de relevante pra ele. Apesar dele parecer um wiki do time sendo mais poderoso que os outros protagonistas regulares, ainda assim, não parece que ele tem uma vantagem extrema. Ou que seu cosmo é diferente ou o sangue divino que corre em suas veias fizesse alguma diferença. Éden perde a calma e parte para cima do palazito. Europa facilmente contém o bronze. Quando o Éden tenta invocar a sua armadura de Órion, que vamos combinar que demorou um tempão, eles de repente são interrompidos pelo Seiya. Essa cena só me lembrou isso aqui. Europa começa a atacar o Seiya. E o Sagitariano defende com a pior animação de defesa que eu já vi na minha vida. Pelo menos a gente arrancou uma informação relevante dessa cena tosca. Europa deboche dizendo, Então, os Cavaleiros de Ouro podem se mover na velocidade da luz. Isso nos indica que os palazitos de segunda classe se movem ou muito perto dessa velocidade, ou se movem mesmo nessa velocidade. E eu aposto mais no segundo, já que a Europa conseguiu acompanhar o Seiya. A Europa diz que precisaria de um pouco mais de tempo para enfrentar o Seiya e desaparece nessa animação lenda. Nossa, falou o Deus super poderoso, né, Eden? Outra, você é burro ou o quê? Você e o Koga enfrentaram e derrotaram Marte. E o próprio Koga derrotou o Apsu. Você fala como se os humanos nunca tivessem nenhum precedente para derrotar deuses. Pera lá, né? Seiya dá uma lição de moral sobre o estado deplorável daquela cidade, o sofrimento das pessoas. Quando se vê uma pessoa querida em sofrimento, você só quer protegê-la. Eden diz que já teve quem proteger, mas não conseguiu proteger ninguém que ele se importava. E perdendo a compostura, Eden pergunta para o Seiya o que restou para ele proteger. Seiya responde que o simples fato dele estar vivo já é motivo para seguir lutando. Contudo, ele pode escolher não lutar. Ele é diferente de Marte e deve escolher o seu próprio caminho. Europa aparece diante dos Bronze Boys e Subaru escala assim. Mano, é sério. Eu tenho muitas perguntas para os animadores desse episódio. Subaru aranha, Subaru aranha. Ele é de aço, mas também aranha. Europa acerta Subaru e caraca! Pela imagem parece que ele foi todo quebrado. Mas em outro plano, a armadura dele não tem uma rachadura. Soma e Ryuhu partem para cima, porém o Palazito secundário desvia facilmente e nocauteia os dois. Mas vejam só, era tudo um plano para o Koga atacar por trás. Ui! Koga lança seus meteoros e aparentemente acertam o Palazito. Mas veja só de novo, era só uma brincadeirinha do Europa. E o carinha ainda solta uma bomba que Koga só venceu a Ejir, o outro Palazito de segunda classe, porque ele já tinha gastado boa parte de sua energia na luta contra o Gebu de Libra. Ou seja, ele venceu por pura sorte. Eu não disse, não fui mérito da sua habilidade ou do seu poder. Europa, tio? Não precisa humilhar o guri. Quando o secundário iria finalizar eles, Eden interfere na luta. Europa debocha dele falando que não veio para salvar os bronzes, e sim porque achava que as respostas que procurava poderiam estar ali. No entanto, Eden responde que não procurava resposta nenhuma, mas desaprovava o que os Palazitos faziam. Ele vai primeiro derrotá-lo, e depois ele vai pensar no que fazer. E agora, Eden invoca a armadura de Orion. Mas não só isso, como é a primeira vez que vemos Eden numa sequência de vestir a armadura, já que na primeira temporada só mostrava ele iniciando a transformação, e já trajando a armadura. Eu confesso que preferia mil vezes a figura do Orion assustador da primeira temporada, e não esse Orion genérico da segunda. Aparentemente, Eden anda na ponta dos dedos quando corre em super velocidade. Sinta o poder da nova armadura de Orion! Só não entendi por que o relâmpago dele tá vermelho. Eu gosto dessa cena porque aqui explora muito mais a super velocidade dos cavaleiros de um jeito menos visualmente simbólico e mais literal, com ele correndo e atacando em todas as direções. Eden usa a devastação de Orion da forma mais nerfada que eu já vi, e é revelado que Eden só estava querendo afastar o palazito dos bronzes feridos. Europa então, pra eliminar esses pensamentos mundanos, ele avança em direção dos bronzes para matá-los. Eden se bota contra eles e contém o ataque. O bronze discursa que pouco importa se ele é deus ou humano, ele é apenas ele mesmo. E nesse momento, ele não precisa de um poder de um deus. Por algum motivo isso choca muito o Subaru, e faz ele começar a elevar o seu cosmo. Nossa, o Subaru parece aquelas meninas que descobrem que cara X ou Y é gay e fala Ai, que desperdício! Subaru encapeta e ataca o Europa. O poder é tão grande que faz o palazito se ajoelhar. O palazito fica indignado e ataca o Subaru. Só que antes disso acontecer, o Eden se prepara para atacar. Agora com relâmpagos amarelos. Sei lá porquê. Eden usa sua aniquilação de Orion, de novo, da forma mais nerfada que eu já vi, já que praticamente só arranha o palazito. Europa vai embora e Subaru desmaia. Eden se dá conta que o cosmo que chamava ele vinha do Subaru. O sangue divino que corria nas veias de Eden queria esse cosmo. Mas afinal, quem era o Subaru? Eden diz que vai se juntar à turminha do barulho e continua no próximo episódio. Eu estou de joelhos! E eu apenas fico de joelhos perante a senhora palaz! No, 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 no... Então é isso, guerreiros! Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like gostoso. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. E se você quiser me ajudar de uma forma monetária, existe o botão Valeu Demais, que você pode me doar qualquer quantia. E também existe o meu pix, katsupix.com. .com que está aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!